Os veículos que vão atuar nos trechos das BR-153, 414 e 080 em Goiás e no Tocantins já estão prontos para entrar em operação. Ao longo das rodovias em concessão, serão 19 bases operacionais, sendo 9 destinadas exclusivamente ao atendimento do usuário. No trecho administrado pela Eco Rodovias do Araguaia, vão funcionar 9 praças de pedágio aqui na BR-153, destas, 5 no estado de Goiás. Mas, segundo o ministro da Infraestrutura, o pedágio só poderá começar a ser cobrado daqui a seis meses. As 9 praças de pedágio vão ter um ajuste no pedágio, mas é importante destacar qual vai ser o retorno que a concessão vai dar para o usuário, que eu acho que é um ponto que a gente merece atenção. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o valor do pedágio foi definido durante a licitação, mas deve sofrer alteração devido à correção da inflação. Esse preço em real só vai ser conhecido em outubro, que é quando começa o início da cobrança.